E aí pessoal, beleza? Aqui é Andressa. Aqui é o Thiago. Nós somos da MegaFedio Gamer. E voltando com o Fred. Quarta parte? Quarta parte. É isso. A última parte foi tensa, mano. O bichão abriu a boca lá na nossa cara. Eu meti bala pra todo lado. Nem sei o que aconteceu, mas... Que nem o cara dando entrevista lá. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei o que aconteceu e é isso aí. O cara lá dando entrevista ganhou a medalha na Olimpíada. E é isso. Vamos nós aí. Agora tá tudo claro lá fora, né? E a gente tem que ir pra igreja. Mas aqui não vai mostrar, né? Eu preciso sair daqui. Por aqui, né? É. Não. Não. Por isso que é bom apertar o mapa, né? E aí, Harry. Vai caminhando. Como é que tá nessa situação? Bala, tamo bem. Sangue, tamo bem. Só vamos, mano. Já tem Totó aqui, né? Nossa. Será que não tem bicho? Deixa eu ver. Onde que é a igreja? É reto na Bradbury. Câmera. Cheguei mais perto aqui pra ver se tem uns itenzinhos por aqui. Isso aí, né? Vai aqui. Não tem item nenhum. Tá. Eu vou subir e ir pra rua. Ih, rapaz. Tá fechado aqui. Tá fechado? A gente tem que dar uma volta. Pô, Diogo. Como assim? Pera aí. Eu vou dar uma analisada primeiro. Se eu for por aqui, é um beco. Mas parece que ele é sem saída, né? Tem saída? Olha lá no mapa de novo. Tenta, mas não tem uma saída ali, né? Vamos ver. As vezes dá pra entrar em uma das casas, mas das casas já é um negócio. Mas tem lixo aí. O cachorro ouvido! Chegou que mostrou uma entrada ali, né? Ah, cachorro! Tá. Mandando um zinco total, mas... Aqui eu tô voltando, né? Não, sempre eu não tenho. Mas eu não vou voltar pra casa lá? Que casa? Pra casa que nós começamos no outro. Pelo jeito não. Vem lá. É uma porta ali? É uma porta... É, talvez vai sair... Pra uma analisar a gente tem que sair mesmo, né? As chaves do professor! Professor Gordon! Ah! Já vem com! É nóis, professor! Salvou nossa vida! Tomei um dano... Um dano do cachorro! Mas ainda tá bom! Ainda tá verdinho, né? É. Tá tão ruim não, véi? Opa! Mais bala! Podia ter um energético pra nóis aí, não? Vem na geladeira! Não dá pra mexer na geladeira! Quer dizer... Eu vou olhar de novo, né? O refrigerador está vazio! Mas eu acho que houve um negócio de vida ali na mesa! Aí, ó! Não é não? Aqui na verdade é um save, né? Um save? É um save! Pera, vai aí! Vai encostelado! Comissário Gordon! Opa! Pringou! Jogo errado! É! É isso mesmo! Só tinha bala! Fechadura quebrada! É isso! Continuando o nosso caminho! Antes de estar no mato! Agora eu saí lá na rua! Certo? Tem que voltar na Bradbury ou continuar na outra? Eu só vou ver se não tem nada pra cá, né? Ali vai tá fechado, né? Fechadura! Tá indo pro lado errado! Onde eu queria ver era pra lá! Eu queria ver... Geralmente, às vezes, nessas beiradas tem algum item! Olha lá! Tá vendo? Valeu a pena! Eu queria o energético ou o energético? Dá pra entrar na casa? Acho que não, né? Acho que tá nada a ver, né? Não! Beleza! Aproveitar que a coisa tá mais calma, né? Porque daqui a pouco começa a agitar de novo! O radinho já tá sonhado! Agora tem que ir... Pra cá, né? Vou ver se tem alguma coisa pra cá! Aqui é o outro lado da rua quebrada, certo? Não! Eu tô errando tudo! O outro lado da rua quebrada tá pra cá! Temos alguma coisa aqui? Aham! Opa! Tá uma travada feia, hein? Nada de nada! Ah! Agora eu fiz! Vamos pro outro lado! Se você ver algum item aí, não avisa, tá? Fazer espaço abatido! Fazer espaço abatido! Força de combustível! Ixi, tá quebrado aqui também! Ah! Se ele tá pra quê, né, Ju? Ah! Se aí tá quebrado... Ah! Eu vou ter que passar pelo Beco! Certamente vai ter Totózinho! Também! Vamos ver se não tem alguma coisa ali! Não tem nada! Cadê esse Beco, mano? Beco! Acho que é do outro lado da rua, não é não? É, do outro lado da rua! Ou o Totózinho ou o Pterodatrinho! Olha lá! Ele tá correndo! E... E aí... Não sei! Deixe deixar passar um negócio que eu vi, não é? Vou ver se não tem alguma coisa ali! Deixa eu ver se não tem alguma coisa! Nada, né? O Harry Vida Louca aí corre mais rápido os cachorros Ainda bem que o Harry Vida Louca não tem estamina limitada Também Muito útil Pô, a igreja tá aqui, né? Imagina, correr, correr, correr daqui a pouco Cansado, não posso correr mais A igreja tá aqui, né? Aqui Vou animar pra você Animação Uma moça aí, uma senhora, né? É a mãe da lenta? Eu não lembro exatamente o outro personagem Você estava ligando aquela bell? Você estava tocando o sino? Eu esperava, foi a profecia da giromancia Do que você tá falando? Sabia que viria Claro, né? Tá atrás da filha? Você quer a menina, certo? A menina? Você tá falando da Cheryl Eu posso ver tudo Você sabe de algo? Me diga Afasta-se A infecciosidade não é clima de nenhuma recompensa Deve seguir o caminho O caminho do Eremita optado pelos Flauros O que? Do que você tá falando? Aqui, o Flau O abrigo da paz Ele pode derrubar as paredes da escuridão E neutralizar a fúria O que você tá falando? Ele pode derrubar as paredes da espécie Ele pode derrubar as paredes da espécie Ele pode derrubar as paredes da espécie Meia passante na sua porta Aqui você não passa Aqui nós temos Flauros E chave da pôr Basicamente esses fabakos Esse Flauros aí é aquele escuro mágico No formato triangular Aqui tem uma vela Nada especial Vamos conferir daí Um banquinho aqui Veis que não tem nada Não parece aqui tem mais um save e tem um jornal vim também, tá valendo? aqui tem um jornal, nada especial uma caixa de polisões, nada dente não, meu filho, um save igreja, certo deixa eu só dar uma uma olhada por esse lado daqui só pra ter certeza que não ficou nada beleza é isso então agora a gente tem onde que é essa ponte? a ponte é direto aqui, né? a ponte é aqui o hospital tá por aqui pelo visto, né? será que a gente vai ter que fazer isso ou será que a gente vai ter que dar uma volta? de jeito que o jogo é, tô achando que ele vai querer que a gente dá agora tá, vou por aqui o posto de combustível, será que tem? tem lá? agora eu vou dar uma olhada agora eu vou dar uma olhada do outro lado, né? meu Deus, hein? não dá pra ver nada meu Deus, hein? não dá pra ver nada não parece ter nada, né? não é tem nada o cachorro o cachorro aqui certamente tá fechado, né? porque a ponte tá levantada fechada fechada aqui 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 agora tá indo pra lá controle da ponte eu acho que é pra cá mesmo, né? que eu tenho que vir tem que ficar com a chave da ponte é isso aí? não tem nem gostaria uh, rapaz isso é um achado ainda tem tiro de spingarda ainda aqui nossa eu nem tinha visto o tiro de spingarda viu não? não eu vi o roxinho ali no chão agora eu vou olhar até o outro lado e do outro lado tem um grande nada tá vai ter bicho aqui certamente mas vamos com calma vamos com calma uma ponte levantada vamos olhar primeiro tudo aqui com calma dar uma chegadinha aqui do outro lado isso é um negócio de... não tem nenhuma... aviação nenhuma bom, beleza e agora porta debaixo ou escada? ele entrou? meu Deus do céu acende a luz Harry sai daí ele tá cansado assim ele não tá morrendo, né? não, não é segura acho que ele não gosta de escuro também te entender vamos subir aqui e dar uma olhada qual que liga a luz mesmo? sei lá não é automático? na outra vez foi automático você quer alguma coisa? uuuh rapaz energético mexe aí nos controles deixa aí tem tipo um jornal aqui mapa da área comercial mapa da área comercial como assim? não sei um buraco um buraco para uma chave nesse painel as lágrimas funcionam você quer funcionar esse botão? baixou a ponte? tá dando barulho aqui olha o que liga a luz esqueci deixa que dar um passo por lado um passo por outro não sei que liga a luz tem que dar um passo por lado sempre bom né? bom o que está brigando aqui, não acendeu as luzes lá em baixo é a porta baixou não acendeu nada não achei uma brigadinha vou ter que voltar no cote não posso não tirar nada vou passar a ponte e isso aqui vai ser outra lana é tudo para lá acho que peguei o mapa da outra parte nossa o hospital está lá em baixo mas tem uma delegacia de policia antes vamos dar uma passada lá eu vi em 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 é o nosso amigo voador, que caralho é isso aí mano, o cara se arrastando ali é tipo aqui você passou, você passou não? você passou? não é aqui? não, nem sei, você criou uma porta, olha deu pra entrar? deu pra entrar tá meio esquisito aqui as coisas né tá bom, achei que na delegacia de polícia não ia ter bala rapaz, vale a gente pegar e aqui, tá certo mais bala tem um save vizinho aqui hora de espinharda que é muito bom um papel aqui alguém deixou um bilhete comunicado do legista o oficial Gucci não foi assassinado as causas de morte foram naturais os médicos afirmam que os exames não indicaram nenhum tipo de doença cardíaca e é isso tem vizinho não? nada de vizinho é sempre vizinho né é sempre bom né peguei bastante peguei bastante coisa e tal pelo menos ficar salvado com carregado com as coisas departamento de polícia pra cá vai? pra cá não vai agora eu vou ver se do outro lado vai um vai então é isso e agora pro hospital né cuidado tem um ah tá lá mano cara pulante eu ia falar que era um canguru hahaha ele é rápido ele é rápido ele é rápido tá aqui vai de mim o troço ruim ahhh faz ai rolé vou atirar nesse cara porque ele não tá assim e você correr vai pra baixo vai tá né vou abrir dar um 2-1 antes eu vim vai pra cá né ai meu Deus do céu faz ai cara para com isso ai que agonia rolé Acho que agora eu disparei um pouquinho, né? Não curti esse amigo aí não Credo Poxa, a gente já tá quase no hospital já O desespero fez a gente correr mais rápido Ele tá de brincadeira também não Cadê a entrada de fogar? Entrou? Entrou Eu não tenho a normal Agora tem cara Não, é um save Pera aí Não tem nada aqui Deve ser aqui dentro Mas eu não consigo entrar, né? Deve ser aqui que eu pego uma água Será? Dá pra entrar Vamos ver a gravaçãozinha aqui, né? Temos uma portinha aqui Deu uma animaçãozinha Deve ser aqui Não tem nada aqui Ciongluído Mais na parte Muita Muita Estou aqui de férias. Nossa, que lugar para estar de férias, hein? Graças a Deus, um outro humano. Você trabalha aqui? Eu sou o Dr. Michael Kaufman. Trabalho nesse hospital. Talvez possa me dizer o que está acontecendo. Na verdade, eu não sei. Então, né? Agora, neste momento de ano, alguma coisa está passando realmente errado. Você viu esses monstros? Você não recebeu tanta alegria? Você não recebeu tanta alegria? Você e eu ambos sabemos que o Cretos é o nosso best-feil que existe. Sim. Você viu alguma garotinha por aí? Estou procurando para minha filha. Ela tem sete anos. Pequena, morena. Ela está perdida? Muito muito. Mas, como todos esses monstros por aqui, não creio que ela esteja... Desculpa, eu não queria lermá-lo. Sua esposa? Ela está com você? Ela faleceu há quatro anos. Agora, eu só tenho a minha filha. Sim, eu sinto muito. Bem, é melhor eu ir embora. Não posso ficar sentado sem sentir nada. Adeus. Boa sorte lá fora. Nada especial. Nada especial. Nada especial. Ah, se eu sair aqui, eu pego não, tu não acho. Não, na outra porta, talvez, não é especial, não é especial, então consegui assemular ação do Mapa. O kit médico também é importante e vou encerrar por aqui galera, essa parte. Aqui oh. Sim. Dá uma analisada aqui no mapa. Estamos na recepção, aí tem o escritório, sala de exames blá 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 e blá blá. E sobe... Sim, mano. Segundo andar, caralho. Elevador, desce ali, sobe aqui. Bom, isso tudo vai ficar pro próximo. Dá pra gravar daqui, né? Não, a gente vai com ele tão inteligente. Porra, sacanagem, hein? Enfim, né? Eu vou até lá, tem problema. É isso, a gente encerra. Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o joinha aí, que ajuda bastante o canal. Dá joinha, por favor, gente. Eu tô tomando um susto daqui. Eu então nem se fala, né? Não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra sempre receber notificação dos vídeos. Comenta aí embaixo se vocês estão gostando. E compartilha com seus amigos. É isso, galera. Valeu pela presença e pela força. Até a próxima. Boa semana aí pra todo mundo. Falou.